Olá pessoal, que tal ganhar esse teclado gamer? Então enquanto roda a abertura, vocês deixam o like no vídeo e o link para concorrer vai estar na descrição do vídeo, direcionando para o Facebook e lá o concurso para vocês. Ok? Vamos ao unboxing. Bem, esse teclado gamer da Camex, junto com a linha Game Master, que é uma linha de produtos voltado para gamers, é um teclado com iluminação e alguns recursos adicionais. Mais pesadinho ele aqui, aqui as funções das teclas de atalho, está aqui, aqui indicando as funções. Então vamos ao unboxing. Aqui com o teclado ligado, ele tem essa proteção, que aqui tem um black piano embaixo, vou tirar para mostrar para vocês. Embaixo e em cima também. Está aqui o teclado iluminado, já está funcionando, tudo direitinho. Se não me engano, aqui você muda a cor, azul, vermelho e um roxo, ou púrpura, o homem acha que é roxo, a mulher tem dezenas de tons diferentes. Aí está aqui o FN, que é para você acessar essas funções adicionais. Uma coisa bem interessante desse teclado, é que ele tem esses furos aqui, que é para sair líquido quando você derrama alguma coisa no teclado. Certo? Aqui os pezinhos também. Olha, ele tem isso aqui, acho que é para prender o cabo, olha que legal. Olha que chique isso aqui. Às vezes é para o próprio teclado, ou às vezes para o mouse, quando o fio fica muito longo. Você às vezes prende o cabo do mouse aqui e deixa ele de lado. Pô, gostei dessa função. Os pezinhos convencionais. Certo? E aqui, essa opção do cabo aqui. Eu acho que é melhor usar esse aqui com o mouse, que normalmente fica aqui do lado. Aí, é um teclado muito bonito. Vou mostrar ele com a luz apagada, para vocês verem melhor a iluminação. Aqui, no azul. Vermelho e o roxo. Pode ser seu. Esse aqui eu vou sortear para vocês. E quem tiver interesse em comprar também, vou deixar o link na descrição. Eu gosto dele em vermelho. A iluminação, gente, às vezes olha aqui, igual da minha máquina, parece que tem um amarelo, um laranja. Mas esse é um efeito da câmera. É um vermelho, mas aquele vermelho bem vivo mesmo. É a câmera que acaba fazendo isso um pouco. O teclado é bonito. As teclas são confortáveis. Ele tem as setinhas aqui também, para jogo aqui também. Se você quer a setinha maior, você pode trocar, tirar essas teclas e colocar aqui. Ou as daqui, trazer para cá, do jeito que está. Então é isso, quem quiser concorrer e ganhar esse teclado, entre no link que está aqui na descrição do Facebook. Lá no Facebook vai estar o sorteio, para vocês preencherem lá e concorrer. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, compartilhe, está aí nosso aplicativo. Segue a gente no Facebook, que lá tem muitas novidades para vocês. Tchau! 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 Tchau!